E aí vem o fenômeno de massa de você gerar uma campanha que eu chamo de marketing sem nenhuma pejoração, sem nenhuma diminuição disso, principalmente diminuindo o marketing, é o contrário. É uma campanha de convencimento coletivo de que aquilo ia gerar retorno, de que aquilo era um porto seguro. Aí se você acredita que tudo bem dormir num paraquedas, tá bom, é seguro. Mas tem países que adotaram moedas também, mas pequenos. E é só ver o que aconteceu com El Salvador. Porque o esquema de El Salvador, eu acho que não passaria numa aula de finanças básica. Porque o governo quis emitir um título baseado em Bitcoin para poder construir uma cidade de Bitcoin. E aí eu achei muito engraçado porque eu leio os grandes jornais, Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, e aí os economistas de mercado falando assim, deixa eu só entender, por que eu vou comprar um título de El Salvador que ele vai converter em Bitcoin. Por que eu não compro Bitcoin direto? Elementar, né? É. E assim, muita gente de mercado, e novamente, eu não tô falando aqui nada, nenhuma visão de esquerda, nem nada. É uma questão assim, por que eu vou financiar? Porque eu acredito na agenda. A agenda do Bitcoin ser uma moeda. Que é isso que o Bukele tá fazendo. Ele quer mostrar que o Bitcoin pode ser uma moeda efetiva. Então, quem acredita no plano, vamos flexibilizar o conceito de racionalidade aqui. Vai incorporar na decisão um outro critério pra maximizar. Qual que é o critério? A ideia de que o Bitcoin pode ser uma moeda efetivamente nacional, no sentido de organizar as finanças e a economia de um país. Eventualmente, do mundo inteiro. E ele tentou fazer isso. Então, você paga um prêmio, um preço por isso, para aplicar essa agenda. Por isso que eu digo, foi uma campanha de marketing muito bem sucedida, porque eu acho que atraiu muita gente, gerou um ecossistema de infoprodutos. Você vê isso aqui, gera muito emprego. Esse mundo das cripto, com podcasts, o pessoal que acompanha o mercado. Aí depois veio o metaverso, que agora tá... Tá mais embaixo. Tá um pouquinho, tá meio meso-versos. Essa agenda tem se surpreendido, porque pela primeira vez a gente vê governos olhando para a tecnologia por trás do Bitcoin, que é o blockchain, como forma de transacionar financeiramente a economia. Como o real digital. E novamente, eu não tenho nenhum problema com as criptomoedas. A digitalização. Assim, em si, o problema é que normalmente, da maneira como elas chegaram, elas vieram com um viés ideológico muito forte. e eu estudei escola austríaca. Então, assim, quando eu li, eu falei, cara, isso aqui tem a marca cara, o cheiro, barba e bigode da escola austríaca. Só que mais radical. Porque em 1976, o Friedrich von Hayek, que é esse economista austríaco, na minha visão, é o maior dos austríacos. E eu gosto de falar isso porque deixa os caras doidos, assim, os libertários, porque eles acham que tem outros, mas pra mim o Hayek é o maior deles. Ele escreveu um livro que se chama Desestatização do Dinheiro. Em 1976. Ele fala assim, olha, essa coisa de ter moeda fiduciária é muito cringe, né? Basicamente é isso que ele tava dizendo lá. Não tinha palavra ainda. Mas não precisa do Estado. Você deixa os bancos emitirem sua própria moeda e os consumidores vão selecionar as melhores moedas baseadas nessas características. Estabilidade, credibilidade da instituição bancária e você vai ter uma livre concorrência entre bancos e a melhor moeda vai ser eleita como essa representação geral. Então ele tenta reeditar na vida real aquilo que é a teoria austríaca do dinheiro. Que é que a gente veio lá da moeda de sal, aí tinha o boi, aí a gente foi selecionando os minérios, o ouro, a prata, o sistema bimetal e tal. E a gente eventualmente chegou nesse arranjo fiduciário e tal. Que na visão austríaca é meio um descaminho, assim. Porque você queria um escritório soviético da política monetária que é o Banco Central. Sim. Esse pessoal não gosta do Banco Central. A época virou lastro ouro, né? Então os países tinham que ter... Não, pensa. Não, se institucionaliza a figura do Estado... Não, e você controla preço. Quem é libertário não gosta de controle de preço. O Banco Central controla um preço da economia, que é a taxa de juros. É o único preço que o liberal aceita que tenha controle. E aí ele não fala muito sobre isso. Mas o que é? O controle da taxa de juros. E a mão invisível. E a mão invisível e menos governo. E aí o Hayek chega e fala assim, não, quer saber? Deixa os bancos fazerem. O Satoshi Nakamoto vira lá e fala assim... É esse o nome dele, né? Satoshi Nakamoto, né? Sei lá se é mítico também, né? É, não. Essa figura meio pitagórica, assim, né? Que não sabe se o Pitágoras era, né? Um ser humano, enfim. Satoshi, é isso aí. Aí ele vira lá e fala assim, não, mas pô, isso é muito superado. Pra que banco? Pra que intermediário? A gente tem uma tecnologia agora que permite a validação, porque o banco, essencialmente, é uma instituição validatória. Ele vai lá e diz, ó, esse cheque é teu. Esse cheque aqui tem essa autoria, veio dessa conta, eu vou transferir esse recurso dessa conta pra essa conta. É tipo um grande cartório que mexe com dinheiro, né? Valida e autentica a propriedade. É, mudou a função. Antigamente até guardava, né? O teu dinheiro em expresso. Não, então, exatamente. Foi mudando. Mas essencialmente é reconhecer a autenticidade da propriedade, né? Do proprietário. E aí vem uma tecnologia e fala, a gente não precisa mais dessa instituição intermediária. A gente pode descentralizar isso e fazer pela sabedoria das massas, a gente valida absolutamente toda e qualquer operação. Não precisamos mais dos bancos. Então é curioso, porque até os anos 80, essa linhagem era meio alinhada aos bancos. E quando vem a revolução da tecnologia do blockchain, que eu considero revolucionário, e apesar de que eu acho que tem muita energia desnecessária gasta com isso, a gente pode entrar nisso, ela traz esse conceito. Agora vamos eliminar a instituição bancária, não precisa mais. E aqui que vem a visão institucional, histórica, que eu estou falando. Ela não trata o sistema bancário como algo fixo. Ela é uma instituição que teve uma data de criação, foi evoluindo e eventualmente pode sumir. Eventualmente você pode não precisar mais de banco. Então se a tecnologia substituir, porque o banco o que é? Simplificadamente ela é uma tecnologia de processamento de grandes blocos de informação, que são os correntistas, com quem você transaciona. E o que o blockchain faz? Um amigo meu, Tomás Rota, não se não tem. Então se não foi que você Hangar é uma pessoa que não é uma pessoa que não tem. Então eu vou eu vou eu vou devolver eu vou A CIDADE NO BRASIL